Em duelo inédito na história dos dois clubes, Ponte Preta e Primavera entraram em campo em situações opostas na tabela. Enquanto a Macaca vinha de quatro vitórias consecutivas, a equipe de Indaiatuba não vencia a três rodadas. Momentos distintos na competição que refletiram os 90 minutos de partida. Ponte pressionando e Primavera praticamente completo no campo de defesa. Na primeira etapa, Pablo Diego era quem mais incomodava a meta adversária. As duas principais sinalizações partiram do atacante da Macaca, mas pararam nas ótimas defesas de André Luiz. Enquanto o Primavera só se defendia, o camisa 11 seguia na busca pelo primeiro gol. Na reta final do primeiro tempo, o atacante teve mais uma grande oportunidade, mas novamente André Luiz salvou os visitantes. De tanto insistir, Pablo Diego chegou ao primeiro gol. No início da etapa final, o atacante arriscou de fora da área e marcou um golaço no Moisés Lucarelli. O camisa 11 ainda teve a chance de ampliar nesse cabeceio. Precisando buscar o resultado, o Primavera melhorou na partida. Nesse contra-ataque, Bruno Santos encobriu Kaique Franci e viu a bola parar no travessão. De fora da área, a equipe de Indaiatuba seguia ameaçando. Até que aos 28 minutos, Thiago Oliveira, que tinha acabado de entrar, cometeu o pênalti em Felipe Cruz. Lance esse que gerou muita reclamação após o apito final. Mas, pelo amor de Deus, o jogador estava nas costas do Thiago. O jogador começou a cair nas costas do Thiago. Eu fiquei louco com isso. Quando eu vi aqui, já, a gente chega lá. Ele já foi, mostrou. E dentro do jogo, eles são frouxos. Sem ter nada a ver com isso, Bruno Santos cobrou no cantinho de Kaique França e empatou a partida para o Primavera. Na beira do gramado, Hélio dos Anjos continuava irritado com a arbitragem. A indignação era tanta que o treinador foi até advertido com o cartão amarelo. Sentindo o gol de empate, com as cinco substituições feitas, a ponte pouco criou na reta final da partida e ainda viu o Elves sair lesionado, deixando a macaca com um a menos. Final de jogo no Majestoso, Ponte Preta 1, Primavera também 1. No primeiro confronto oficial entre Ponte e Primavera, tudo igual no placar. Apesar do grande ímpeto ofensivo, a macaca sai de campo somente com um ponto. Mas mesmo assim, a liderança isolada da Série A2 continua com a equipe campineira, que agora, com um jogo a mais, abre sete pontos de vantagem na liderança para a portuguesa Santista. Agora o próximo compromisso pela Série A2 é o último antes da Copa do Brasil no sábado. A ponte viaja a Leme, onde enfrenta o Lemense às 11 horas da manhã. É jogo difícil. Nós hoje queríamos sim ficar com nove pontos de diferença dos outros colocados. Mas sete pontos nesse momento, com um jogo a mais, para nós é interessante. E a questão agora é a gente fazer outro grande jogo no sábado, antes de ir para a decisão. E a decisão na segunda-feira, ela traz todas as atenções nossas. Contra-ataque de manual. Veja, Matheus Jesus, Elvis, Pablo Diego, ele vem derivando por dentro, entrada da área, e acerta um chute espetacular. Um golaço. Batida de pé na direita, tirando do goleiro, acertou o ângulo. Que gol lindo feito pelo Pablo Diego, que está muito bem. Voltou da contusão e vem fazendo gols e mais gols. E esse fez um golaço contra a equipe do Primavera. A bola estava com o Primavera. A ponte retoma, Matheus Jesus, Elvis, que faz um passe sensacional. E o Pablo Diego marca esse golaço, metendo na rede de placar de 1x0. Vamos comentar aqui, Glegre Zorzinho, você que esteve na transmissão da Rádio Bandeirantes ontem, com enorme repercussão, inclusive no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes, no youtube.com.br. O que você achou do jogo? Teve muito like lá ou não? Muitos likes. Muitos likes, isso é muito bom. Olha, Batista Ponte controlou para mim, ela mandou no jogo. Até o momento em que o Pablo Diego faz esse golaço. Tentaram no primeiro tempo, o bom goleiro, a gente tem que dizer, André Luiz, com grandes defesas, conseguindo segurar o resultado, indo para o vestiário no 0x0. E aí tem esse gol aí aos 5 minutos do segundo tempo e a partir daí a ponte parou de jogar. Diminuiu a intensidade, baixou a linha, ficou ali com uma espécie de manutenção de resultado. E aí, meu amigo, time do Primavera, isso era esperado, tentou partir para cima, criou algumas oportunidades, teve uma bola, inclusive um chute no travessão, que depois, analisando a jogada, o Kaique França dá um totózinho nela, né? Ela nem foi para a defesa do jogo na Rádio Bandeirantes, porque foi muito rápido, mas o Kaique França faz uma belíssima defesa, a bola pega no travessão e aí veio o lance do pênalti. Para mim, não foi pênalti, não foi absolutamente nada. Teve um contato ali, contato normal de jogo, né? E aí o atleta do Primavera, malandro, ali ó, contato de jogo, pô. Para mim, contato de jogo, não foi nada. Mas o atleta vai, e o juizão, durante todo o jogo, e nós vimos aí o Hélio criticando muito a arbitragem. E eu concordo com ele. Pô, um jogo dessa envergadura, jogo grande, jogo para a ponte se solidificar ainda mais. Coloca um cara sem experiência, um cara assustado, dando umas faltas nada a ver. Você vê que a todo momento questionado por algum lance, ele muito exaltado, isso aí não dá, pô. Tem que ser um árbitro mais experiente para apitar um jogo desse. E aí ele dá um pênalti, para mim, mandraque. Foi falta do Felipe Cruz no Thiago Oliveira. Aí sim. Aí eu concordo. Essa câmera, dá para ver bem, ele agarra o braço do Thiago Oliveira. Olha, presta atenção, olha lá. Olha lá, ele vem agarrando o braço do Thiago Oliveira. E já vem dobrando o joelho. Foi absolutamente nada. E o árbitro caiu, caiu do atacante, deu o pênalti. O árbitro, Greg, a gente vai discutir já já sobre esse lance aí, o pênalti. Estamos comentando a partida, mas ele não aparece nem no quadro. Quando você vê a câmera aberta, ele estava muito distante. Não tinha como ele enxergar o negócio, porque ele estava muito distante. Ele não aparece no quadro. Já estamos com lances do jogo e aí se agassa a opinião sobre a partida placar de um a um. Jogo difícil e equilibrado é assim mesmo. O Primavera tem um bom time. Isso tem que ser ressaltado. A Ponte não jogou contra ninguém. Jogou contra um time arrumado e competente. Teve as dificuldades, eu acho que a Ponte foi melhor que o Primavera. Primeiro tempo foi um pecado não ter pelo menos acontecido um gol. Tanto é que a equipe elogiou demais o goleiro do Primavera, que foi muito bem em duas oportunidades aí. Pelo menos fez defesas muito difíceis. E no segundo tempo, quando o time tentou administrar, quebrou a cara. Porque estava jogando com um time competente. Concordo com o Gleger. Para mim não houve absolutamente nada. O pênalti foi inexistente e a Ponte foi prejudicada. A Ponte vai jogar contra o Lemense 11 da manhã. Lá em Leme. Partida marcada para sábado. Preocupação. Saiu machucado. Saiu sentindo a posterior da coxa esquerda o Elvis. Está fora não só desse jogo em Leme, mas também da Copa do Brasil. E talvez tenha condições de jogar a semifinal da Série A2. Vai ficar um longo tempo inativo. Saiu também sentindo o Matheus Silva. Aí cansaço, né? Mas aí a estafa muscular e tal, isso aí não tem problema. Apesar de que não vai jogar lá em Leme também. O Elvis foi na arrancada, né? Você vê que ele vai para uma disputa de bola e a hora que ele aumenta a intensidade ele sente. Aí ficou aquele questionamento, né? Poxa vida, por que que o Elvis não deu um descanso para esses jogadores? Gente, mas o jogo é só terça-feira. O Elio está muito certo, está com condição de jogo. Tem o pessoal do departamento de fisiologia. Os caras são chatos pra caramba. Se tiver uma duvidazinha, os caras tiram do jogo. E ele disse na coletiva. Olha, estava todo mundo 100%. O que não estava 100% foi o Fábio Sanches, que aguentou durante todo o jogo. Então, eu não vejo... Eu vejo como uma fatalidade perder um jogador do nível do Elvis. Principalmente o jogo contra o Fluminense, que é um jogo importantíssimo pra ponte. Pra sequência, claro, da Série A2 também. Mas não dá pra dizer. Nós estamos dizendo isso aqui agora, porque, pô, depois do acontecido. Até então, pô, tá certo. Tem que jogar com força máxima. Eu, se tenho à disposição, se tá tudo bem, força máxima todo jogo. Não dá pra você ficar escolhendo A, B ou C. E até agora, a gente elogiou o planejamento do Elio, né? Ele fez com parcimônia e com inteligência até agora. O que aconteceu com o Elvis foi fatalidade. Podia ter acontecido no treino. Aconteceu. Paciência. Vai fazer falta? Claro que vai. Ele é o chefe dessa companhia. Ele é o diretor da cavalaria. Ele é o primeiro comandante desse time dentro do campo. Mas o que vai fazer? Machucou agora. É tratar e recuperar. Agora, colocar a responsabilidade em cima do Elio, eu não acho correto. Respeito a opinião de todos. Eu imaginei, o Batista trouxe essa informação aqui ontem. Vai com força máxima. Eu cheguei a duvidar. Porque pela entrevista última, penúltima, né? Porque a última foi ontem, coletiva, ele estava dando pistas que ia segurar uma rapaziada aí. Tomou a decisão de colocar todo mundo e eu acho que tá correto. Machucou? Paciência. O que vai fazer? Machucou. Fatalidade. Agora, eu não culpo o Elio, não. É, o Tigrão ontem, nesse debate que nós fizemos aqui, falou, ah, ele vai colocar cinco e vai poupar cinco, né? Você tira o goleiro, são dez. Então, vai jogar com cinco titulares. Falei, não vai. Ele vai com força máxima. Só não tem o Mayilton, porque está no departamento médico. Mas vai com força máxima. Mas, na verdade, ninguém sabe ainda que é um lateral direito titular, né? É verdade. Ah, o titular é o Mayilton, mas machucou. Agora, o titular é o Everton. Mas, não, ele tinha o Mayilton e colocou o Luiz Felipe. Aí, tinha o Luiz Felipe e colocou o Everton. Eu acho que ele tá nessa dúvida ainda. E você quer que eu fale um negócio? Fala, fica à vontade. Fala, fala que eu te escuto. Fala, fica à vontade. O melhor deles foi o Luiz Felipe. É verdade. O melhor deles foi o Luiz Felipe, que não é lateral, que jogou improvisado. Eu também não discordo, não. Não discordo, não. Não discordo, não. É verdade. Então... Mas eu acho, e disse isso ontem na transmissão, que esse menino Everton aí, com uma sequência... Porque ele não teve sequência. Jogou um jogo aqui, outro ali. Se ele tiver uma sequência, eu acho que ele assume a titularidade. São três jogadores ok. Nenhum Arthur, tá? Mas são caras que estão dando, dentro da limitação, conta do recado. Os três. Não dá pra falar, ó, pô, isso aqui não dá pra usar. Dá, os três têm praticamente o mesmo nível aí, né? Olha, tá todo mundo lamentando a ausência do Elvis. E tem que lamentar mesmo, né? Claro. Ele é um jogador extra classe. Mas o Cássio Gabriel entrou muito bem, hein? Entrou bem no jogo de ontem. Já tinha ido muito bem na partida lá em Piracicaba. Ganhou o jogo no 15 de Piracicaba. Teve um outro jogo que ele entrou aí também. Aqui no Majestoso. Que o Elvis ficou fora, ele entrou muito bem também. Tá confiante. Acho que Juventus. Não tenho certeza qual é o jogo, mas ele entrou também, né? O Elvis cumpriu suspensão automática. Tomou o terceiro cartão amarelo. Então é ele, é o Cássio Gabriel. É o cara da vez. Surgiu a oportunidade pra ele. É ele que vai jogar a Copa no Brasil e também vai disputar aí na meiuca, né? Merece relevo também o desempenho do Fábio, hein? Tempão longe. O cara chega espalhando. Ó, tô de volta aqui. Sou o capitão desse time. E foi muito bem. Dentro da limitação de quem tá um tempão sem jogar. Fábio vai tomar. Ao lado do Matheus, fica forte. Muito forte. Olha, as quartas da Série A2, quartas de final, começam no dia 19 de março. Que dia que é hoje? Hoje é dia... Mais conhecido como... 23 de fevereiro. 23. Quantos dias vai dar até dia 19? 5, 19, 24 dias. 24 dias. Dá tempo. Expectativa de 20 dias de recuperação do Elvis. Mas já tem... Depende muito do grau, né, OCH? Do grau da lesão. Mas já tem o diagnóstico oficial, não? Não, não tem. Ele vai passar por exames. Isso vai depender muito. Mas eu acho que... O Greg esteve lá durante 20 anos. O grau... Ó, se foi um grau 1, se não foi, claro, e assim, aparentemente, né, Pelé, ele tenta uma arrancada e sente. Então, e você vê que o Hélio diz ali, ah, uns 10 dias, tal. Se for grau 1 e aparentemente é isso que aconteceu, é uns 15 dias. O cara tá na atividade, informa e volta. Transição, aquilo tudo. Aquele processo todo. Então, agora, se for grau 2 e grau 3, aí é de 20 a 30 dias. Ó, nesse momento, eu sugiro o seguinte. Vamos aguardar. Vamos aguardar. O Greg esteve lá durante 20 anos, né? E ontem, na transmissão, eu estava muito preocupado quando aconteceu o lance. E aí eu falei, vamos, torcer pra que seja uma pancada, alguma coisa assim. E o Greg não. Sentiu a posterior. Sentiu a posterior. Então, essa afirmação de quem esteve lá dentro, ela define tudo. Pode ser que ele faça o exame hoje ou amanhã e tal, e não vai constatar. Mas pela maneira que ele saiu, passando a mão na posterior da coxa esquerda. E tem o lance. É esse período aí de recuperação de dias. Se puder voltar aí, ó Vinícius, o lance da contusão. Você vê que ele vai pra uma disputa de bola, a bola dá uma escapada e ele arranca pra tentar chegar na frente e já coloca a mão atrás. Acabou. É posterior. Não adianta. E é exatamente isso. Na hora que você aumenta a intensidade, um dos motivos, Batista, pra minha aposentadoria, quando jogava, foi isso. Eu treinava normal, olha aí o lance, ó. Ele vem, ó lá, agora ele é arrancado, ó. Já põe a mão, ó lá. Já leva a mão na posterior, ó. Então, um dos motivos da minha aposentadoria era isso. Quando eu aumentava a intensidade, isso rompia a posterior. E outra coisa sintomática, ele caiu e teve que sair de maca. Nem andando, ele saiu. Ó, eu fiquei torcendo pra ser uma pancada, porque tem um jogador do Primavera com ele ali, ó. Vai na disputa, né? É, chega na disputa. Porque se é uma pancada, recupera. Agora, ó, ele já levanta e estica lá, esticou. Estiramento não dá, né? Aí não tem jeito. Aí, realmente, ele vai demorar 20 dias, 24. Começando as quartas de final, pode ser que ele consiga a recuperação. Mas, de qualquer maneira, está fora dos três jogos restantes da Série A2, pela Ordem. A Ponte joga contra o Lemense, 11 da manhã. Jogo marcado pra Leme. Depois, vai a Teresina, enfrenta o Fluminense pela Copa do Brasil, retorna, tem o comercial e finaliza contra o Noroeste. Estes são os três jogos restantes. Estes são os três jogos restantes.